MÚSICA 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 A confiança, a grandeza do Brasil Deus, como os brilhos de amor, felicidade, esperança e a dor As maravilhas, os campos e as flores, os cercantes e o amor E nessa etapa, em mesmo dos nossos dias, em lugar e em amor Daremos, pois que é daqui, a confiança, a grandeza do Brasil